Música Quem conhece sobre branding? Quem já ouviu falar sobre isso? Quem pratica isso? Quem sabe o que é branding? Muito bem Branding é uma coisa relativamente nova A gente está falando de uma ciência por trás de construção e gestão de marcas Até dizem que hoje em dia o marketing era o guarda-chuva principal e o branding estava abaixo dele Mas hoje em dia já dizem e é verdade para quem pratica isso a gente sabe O branding hoje é o que está acima de todas as estratégias de marketing Porque a gente fala de uma marca Então a empresa de vocês tem um nome, isso é uma marca E uma marca tem uma estratégia Então dentro do branding a gente está falando de recursos humanos, logística, estoque A gente está pensando na empresa como um todo sobre o guarda-chuva principal de uma marca Conhecer o seu cliente, a gente está cansado de saber isso Terceira coisa, olha que bacana Cinco caminhos para driblar forte concorrência Tenha sua estratégia de branding Isso é real, isso precisa começar dentro da empresa de vocês O momento é agora, vocês podem fazer sozinhos, não precisam contratar nenhum consultor Vocês podem fazer sozinhos Depois, lá no futuro, quando vocês precisarem, aí tem um monte Mas uma estratégia de branding começa dentro da casa de vocês Agora, amanhã, se vocês quiserem Certo? Por quarto, permaneça à frente da concorrência Esse quinto cria uma experiência, isso aqui é fantástico Vocês podem ver que atualmente Grandes e pequenas marcas têm investido cada vez mais, mais, mais e mais Em proporcionar experiências para os seus clientes Ou para os seus parceiros de negócio Então, convidam aqui, patrocinadores Apoiam um evento como esse E disponibilizam convites para que os seus clientes possam acompanhá-lo neste evento Por que isso? Porque a relação precisa se tornar humana E a experiência é o que conta É você se posicionar por preço Certo? Significa que a sua empresa sempre tem o melhor preço Não existe nenhuma certa e nenhuma errada aqui em todas que eu vou falar O que existe é o seguinte Se você opta por se posicionar por preço O seu preço sempre vai ter que ser o menor Certo? É a famosa guerra de preço Ah, chegou um concorrente com preço menor Você vai ter que baixar Ok? Isso é se posicionar por preço A segunda é se posicionar por excelência de produto e serviço Ah, o meu produto e serviço tem que ser reconhecido sempre como melhor Significa que tudo o que você fizer Toda estratégia de comunicação Toda estratégia de propaganda Seja ele um panfleto, um telemarketing Um filme de TV Ele precisa reforçar isso Que a sua empresa é a melhor em produto ou serviço E você precisa provar Não adianta só falar Certo? Se nós olharmos agora Se pudermos traduzir Eu espero que eu possa traduzir São o que eu chamo de palavras mágicas No comportamento do mundo moderno A primeira delas é mobilidade Nós somos móveis Nós somos absolutamente móveis E com velocidade Os aviões, por exemplo Se deslocam a quase 900 quilômetros por hora Proporcionam uma enorme mobilidade E já tem gente que está reclamando De ficar 12 horas dentro de um avião Para chegar a Paris Já existe tecnologia para jogar a gente em Paris em uma hora Eu espero só que o pessoal aguente as acelerações Mas de qualquer maneira É possível É possível isso As comunicações então Meu Deus do céu Comunicação hoje O que a gente pensava está acontecendo Agora mesmo Não sei se virou notícia essa semana Nos Estados Unidos já decretou Não tem mais televisão analógica É tudo digital Quer dizer E as coisas estão acontecendo em avalanche E nós estamos caminhando também dentro disso E informação Olha, informação Acho que até tolice falar Porque está aí na internet Eu vi agora um Você sabia que foi editado lá na Europa Dizendo que efetivamente As coisas estão acontecendo Exatamente no momento que nós estamos pensando nela Os analistas hoje Dizem que o futuro do mundo vai ser mais asiático E aí eu pergunto para os meus conterrâneos brasileiros Se isto é um vaticínio Se isto vai ter que acontecer desse jeito Ou nós vamos colocar a nossa colher de pau no nosso meio E dizer não, não Nós podemos produzir uma vontade da sociedade E participar desse processo com mais intensidade Do que nós temos conseguido até agora E ir caminhando para esse panorama De progresso e prosperidade Muitos podem estar perguntando Por que eu estou contando isso? Porque tudo isso foram ideias que nos povoaram Quando nós queríamos criar a Embraer Não criar a Embraer em si Nós queríamos fabricar aviões no Brasil Não queríamos ficar, continuar importando aviões no Brasil Com isso nós seguimos em frente E fabricamos o nosso primeiro avião Nós não tínhamos recursos quase nenhum Tomamos emprestado peça do avião Tinha peça de tudo quanto avião Batéria-prima, linhas aéreas Dava chapa de alumínio para nós Batimos tudo em moldes de madeira Nosso hangar era um ruído infernal E fizemos o avião E essa aí, essa é a fotografia original do avião Quando decolou às 6 horas da manhã O dia 22 de outubro de 1978 Quando ele decolou uma senhora Que estava assistindo Nem me lembro quem era Ela bateu no meu braço e falou Precisava ser tão feio Ela não sabia que a gente tinha feito Esse avião no martelo e com a chave de fenda Quer dizer, tinha muita coisa até dentro do avião Que não funcionava Tchau 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 Tchau